Procure conter Seus impulsos Não dê na cara Tanto assim Há muita gente por perto E alguém pode notar Seu desejo por mim Procure ser mais discreta Mantendo a distância Que separa a gente Ninguém aqui pode saber Que entre eu e você Existe amor a Deus Deixe que a hora marcada Nos pôr na estrada Do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Despaça os seus olhos Vivendo esse amor tão gostoso Por ter empatia Hoje não é nosso dia 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 Sinto seu corpo bonito No ar, no infinito, no meu pensamento Tenho tanto amor guardado Pra viver com você, nosso grande momento Amanhã será o nosso dia Te quero inteirinha na hora marcada Quero ver você e a estrela Brilhar no meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada Nos põe na estrada do mesmo desejo Guarde pra mim os seus beijos Guarde pra mim os seus beijos Esface seu sonho Vendo esse amor tão gostoso Por ter no empatia Hoje não é nosso dia 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 Hoje não é nosso